Bom galera, mais um vídeo pra vocês Dessa vez, né Abriu um pacote de novo Fiquei em lenda aí, certo? Hoje eu consegui o que eu queria, né Que era rubis o suficiente pra eu comprar o último equipamento Então hoje eu consegui a coleção completa de equipamento jogando na raça, certo? Tô muito feliz aí Só que agora eu vou dar uma pausa Eu não vou jogar mais tanto pra pegar a lenda Eu vou continuar jogando, óbvio, mas eu não vou jogar mais Pra ficar em lenda, vou dar uma descansada Certo? Pega esse aqui, né 15 mil moedas, que no caso é Associação da facção, né Então vamos pegar o pacote aqui Ah, uma pergunta aí pra vocês, é Como eu tô trazendo outros jogos aqui Vocês querem que eu trago os jogos aqui no canal Ou poste em outro canal? Diga aí nos comentários Aí eu deixo só Mortal Kombat aqui E posto no outro canal secundário Outros jogos, né Tipo Yu-Gi-Oh PUBG Essas coisas Não acredito que venha subir Eu não acredito muito no Sub-Zero Eu já tirei na Fusão 3 Ganhei 4 vezes no pacote MK11 Hoje é minha última lenda, né Vou dar uma pausa aí Quando eu preciso, ele não vem, né Então é isso Não esquece de dizer que você ganhou também, né Cara, se ver o que o Sub-Zero vai ser muito zoeira Vamos ver quem vai vir Desculpa o que o Rosado acha Eu ainda não consegui ganhar o Sub-Zero na Guerra de Facção Eu abro o pacote MK11 e já ganhei 4 vezes Ai, que esse jogo Então, gente, deixa nos comentários O que você ganhou Não esquece de deixar aí também O que você acha Devo trazer jogos aqui no canal Ou pra outro canal Tipo, no canal secundário Aí eu deixo Mortal Kombat Mobile só aqui Então é isso, né, gente Muito obrigado aí Deixa eu só Deixa eu só comprar o último equipamento aqui, ó Agora eu vou ter todos os equipamentos maximizados, né Falta só os personagens Amanhã eu vou trazer um vídeo, né Mostrando o efeito de todos os equipamentos Tudo no máximo Tudo conquistado na raça, né Falta só esse aqui Vamos fundir aqui no máximo É, eu vou jogar Claro, eu vou continuar jogando, né Mas eu não vou É, eu vou jogar só pra pegar campeão Eu preciso dar uma pausa, né São 27 temporadas pegando lenda Só uma temporada que eu ganhei o México Acabei caindo, né, de ranking Mas As outras 6 foram As outras 26 Acho que é 26, já Pegando lenda Fora as temporadas antes da 2.0, né Que eu já pegava a lenda Que eu usava no time do Shao Kahn Preciso dar uma pausa Que é muito cansativo, cara Pegar lenda Não é só Não é fácil, como Fazer 3.500 pontos É uma temporada Não é fácil Tipo, é rápido Mas é muito cansativo São horas jogando Então, vamos lá O último equipamento Aqui na raça Tô completando a coleção Agora tá faltando os personagens Só que eu não vou jogar tanto Queria jogar Pra pegar o Scorpion no máximo Um pouco mais Beleza no máximo Agora, né Então O último equipamento Da guerra de facção Agora eu tenho A versão completa Todos os equipamentos Do jogo no máximo Não esquece de deixar aí no comentário Quem você tirou no pacote Também diz aí Se eu desejo trazer jogos aqui Ou em outro canal Certo? Eu vou deixar o canal Seu cuidado na descrição Não tem vídeo ainda Então diga aí O que você acha Que eu acho melhor, né Fazer assim Mas deixa a opinião de vocês Aí no comentário, certo? Tô indo por aqui Tchau